Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto e eu vou continuar aqui a minha série de vídeos sobre Erlang, deixa eu compartilhar aqui a tela, desaparecer um pouco aqui. Então, o vídeo mais recente foi esse aqui, Erlang, mais do que listas, implementando árvores binárias, a EPGB22, aqui do livro Learn You Some Erlang For... Cadê o título do livro? Learn You Some Erlang For Great Good. Então, no vídeo passado, nós somos até essa parte aqui das árvores binárias, e ficou certo que o próximo seria sobre Higher Order Functions. Muito legal isso aqui, né? Vamos então fazer como eu normalmente faço. Deixa eu sumir um pouquinho mais aqui, ou melhor, talvez trazer a tela aqui para o canto, aumentar um pouco mais aqui a minha presença, e vamos lá. Então, Higher Order Functions, Let's Get Functions. Então, em primeiro lugar, como é que a gente traduziria isso aqui? Então, High é Out, então Higher mais Out. Order seria algo como Ordem, então Funções da Mais Alta Ordem, ou Funções de Ordem Superior, talvez seja melhor Funções de Ordem Superior. Let's Get Functional, então vamos ficar funcionais. A gente sabe que Erlang é uma linguagem de programação funcional, apesar de ela não ser, assim, uma linguagem de programação funcional, como se fala, pura. Então, tem funções, mas também tem coisas que não são funções, tem até estruturas que estruturalmente são funções na linguagem, mas não são funções matemáticas. Então, vamos ver aqui como é que isso aqui é feito. Uma parte importante de todas as linguagens de programação funcional é a habilidade de pegar uma função que você definiu e passá-la como parâmetro para outra função. Então, a questão aqui principal é que no Erlang, uma função é como qualquer valor, é como um número, é como uma cadeia de caracteres, Então, simplesmente você pode pegar essa função e passar como argumento para outra função. Isso, por sua vez, liga o parâmetro daquela função a uma variável que pode ser usada como qualquer outra variável dentro da função. Uma função que pode aceitar outras funções transportadas por aí desta forma é chamada de uma função de alta ordem, ou função de mais alta ordem, funções de mais alta ordem, ou funções de ordem superior, eu acho que é melhor funções de ordem superior, funções de ordem superior são um meio poderoso de abstração e uma das melhores ferramentas para dominar em Erlang. De novo, isto é um conceito com raízes na matemática, principalmente no Lambda Calculus, e aqui o Fred Ebert, o autor do livro, coloca o link para a Wikipedia, Wikipedia to the rescue, o artigo na Wikipedia sobre Lambda Calculus. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o Lambda Calculus, porque algumas pessoas têm dificuldade em entendê-lo, e é um pouco fora do escopo. Porém, eu vou definir rapidamente como um sistema onde tudo é uma função, mesmo números, lá são funções. Uma vez que tudo lá é uma função, as funções devem aceitar outras funções como parâmetros e podem operar neles com ainda outras funções. Ok, isso pode parecer um pouco estranho, vamos começar com um exemplo. Então, aqui novamente a gente vê como a gente define. Então, isso aqui vai ser um arquivo em Erlang, aqui eu tenho um módulo, hhfuns, vai ter aquele compile export all, para eu não ficar exportando cada função que eu quero que seja pública, então todas as minhas funções são públicas, aqui você coloca a função one, que retorna um, a função two, que retorna dois, e a função addxy, que recebe um x e um y, aplica essa função x e a função y, soma, então, recebeu o x, eu sei que o x é uma função, porque aqui ele aparece como, como se fosse algo chamando uma função, e eu sei que o y é uma função pela mesma razão, o resultado de aplicar a função x e o resultado de aplicar a função y, são somados, e aí depois ele diz, ah, você abre agora o shell do Erlang, por sinal eu vou abrir aqui para gente, eu estou aqui no Windows, eu vou aqui no Ubuntu, eu vou aqui no, ele vai demorar um pouquinho, enquanto isso, eu vejo aqui, ah, já deu certo, então, hhfuns.irl, agora eu só preciso voltar para o, aqui, copio tudo isso aqui, aqui, colo, chamo o Erlang, e, cch, não, chfuns, chfuns, né, é, ele dá um warning, porque não é legal fazer esse export all, mas olha, se eu chamar a função one, ele vai retornar um, se eu chamar a função two, ele vai retornar dois, era isso que ele queria que eu visse aqui, na verdade ele já pediu para eu fazer isso aqui, Ah, ele está mostrando que isso aqui vai dar erro, porque na verdade tem que ser assim, funs, eu acho que eu tenho que fazer isso aqui, né, opa, não, eu nem estou lendo o que ele está mostrando lá, estou tentando fazer de memória, realmente eu não lembro, vamos ver o que ele está dizendo aqui, é, em primeiro lugar não é um, é zero, né, mas eu acho que isso aqui não tem Erlang, eu acho que só tem LX, né, então o que eu tenho que fazer é colocar, é, eu acho que é só em LX, então eu tenho que fazer isso aqui, pronto, agora deu certo, então veja, ele tentou chamar a função add com um em dois, deu erro, com um em two, deu erro, mas quando chamou assim com fun, hhfuns1, hhfuns1, hhfuns2, ele funcionou, confuso, nem tanto, uma vez que você saiba como funciona, não é sempre assim, no comando 2, os átomos 1 e 2 são passados para add2, que então usa ambos os átomos como nomes de funções, se nomes de funções estivessem, são escritos sem uma lista de parâmetros, então esses nomes são interpretados como átomos, e átomos não podem ser funções, então a chamada falha, se nomes de funções são escritos sem uma lista de parâmetros, então esses nomes são interpretados como átomos, e átomos não podem ser funções, então a chamada falha, é por essa razão que a expressão 3 também falha, os valores 1 e 2 não podem ser chamadas como funções, e são funções que nós precisamos, é por isso que uma nova anotação, tem que ser adicionada à linguagem, para permitir que você passe funções de fora de um módulo, é isso que fun, o nome do módulo, dois pontos, o nome da função, barra, a aridade é, ele diz a máquina virtual para usar, aquela função específica, então liga isso à variável, no caso a variável aqui seria o x, então quais são os ganhos de usar funções dessa forma, bem, um pequeno exemplo pode ser necessário para entender bem, vamos adicionar algumas outras funções para o HHFUNS, que funcionam recursivamente sobre uma lista, ou subtrai um de cada inteiro de uma lista, então a função incremente, se ela receber uma lista vazia, ela retorna uma lista vazia, se ela receber uma lista qualquer, ela acrescenta um ao primeiro elemento da lista, e depois é chamada recursivamente na lista cauda, mesma coisa com decrement, ou decrement, vejam como funções, você vê como, quão similares são essas funções, elas basicamente fazem a mesma coisa, elas percorrem uma lista, aplicando uma função em cada elemento, mais ou menos, então chamam a si próprias de novo, não há quase nada mudando neste código, apenas a função aplicada e a chamada recursiva são diferentes, o núcleo da chamada recursiva numa lista, como essa, é sempre o mesmo, vamos abstrair todas as partes semelhantes, em uma única função, chamada map, que vai tomar uma outra função como argumento, então, aqui, são dois exemplos de funções, que percorrem uma lista, fazendo alguma coisa, a função map, ela recebe como argumento, uma função, e faz a mesma coisa, percorre uma lista, aplicando a cada elemento da lista, e aí agora ele diz, olha, tendo map, e tendo a função incre e decre, eu consigo o mesmo objetivo, que chamar increment, então, se eu chamar increment nessa lista, um, dois, três, quatro, cinco, eu vou ter, dois, três, quatro, cinco, seis, se eu chamar o map, passando como primeiro argumento, a função, incre, eu obtenho também, dois, três, quatro, cinco, seis, sempre aplicando isso, a lista L, então, tanto faz, eu aplicar, tanto faz, eu fazer um map, quanto, eu usar uma função, diretamente, e eu diria que é uma boa prática em Erlang, em Elixir também, você usar sempre o map, então, recapitulando, eu tenho uma lista aqui, que tem um quadrado, que tem um quadrado, um triângulo, um círculo, um círculo e um estrela, não é uma estrela, parece mais um fantasma, se eu fizer um map, de uma função, transforma tudo em círculo, o resultado disso aqui, vai ser, somente círculos, certo? Não gostei desse exemplo, mas vamos dizer que eu tenha, fazer um map, eu estou fazendo aqui, numa linguagem informal, não na linguagem de Erlang, uma função que soma três, numa lista um, três, cinco, então, o resultado vai ser, três mais um é quatro, três mais três é seis, cinco mais três é oito, então, é isso que faz o map, ele generaliza, essa ideia de você pegar algo, uma função, e aplicar a todos os elementos de uma lista, aqui os resultados são os mesmos, mas você apenas criou, uma abstração bastante esperta, toda vez que você quiser aplicar uma função, a cada elemento de uma lista, apenas você tem que chamar, map, barra dois, com sua função como parâmetro, porém, é um pouco chato colocar, ter que colocar toda a função que queremos, como parâmetro para map no módulo, nomear, exportar, compilar, etc, de fato, não é muito prático, é por isso que nós, precisamos, o que realmente precisamos, são funções que podem ser declaradas na hora, então, o que ele está dizendo aqui, é que, você não precisa criar uma função dentro de um módulo, para poder usar no map, e aqui, uma coisa que ele ainda não contou, mas, provavelmente, ele vai contar depois, é que o map já tem no Erlang, você não precisa definir o seu map, apesar de ser super simples de definir map, aqui, ele está dizendo que eu posso definir funções anônimas, eu não gosto muito desse nome, mas, são funções que você não define dentro de um módulo, é basicamente, essa é a definição aqui para a gente, então, funções anônimas, ou funs, então, em Erlang, a gente chama de funs, em Erlang, e fun, porque a palavra-chave que se usa é fun, em Erlang, a palavra-chave que se usa é fn, endereçam esse problema, deixando você declarar um tipo especial de função em linha, sem dar nome a ela, ela pode fazer quase tudo, pretty much everything, quase tudo que funções normais podem fazer, exceto chamá-las recursivamente, como elas podiam fazer isso, se elas são anônimas? A sintaxe delas é, função, argumentos, setinha, expressão 1, expressão 2, expressão n, ponto e vírgula, argumentos 2, setinha, expressão 1, expressão 2, e assim por diante, e elas podem ser usadas da seguinte forma, fn, aqui no caso é uma variável, aí eu estou dando um nome, a função anônima, fn é uma função, diaridade zero, não recebe nenhum argumento, e retorna o, como é que ele chamou mesmo? átomo, né? estava em dúvida se era átomo, cadê? retorna o átomo A, então veja, quando ele define isso aqui, isso aqui é um exemplo interessante, aqui o código que ele apareceu aqui para mim foi 43.3316493, para ele foi outro, não importa, a questão é que se eu defino a função desse jeito, olha, fn agora, se eu fizer só fn, ele me dá o código estranho lá, mas se eu fizer fn, abre parênteses, fecha parênteses, eu estou chamando a função, e o que é que a função faz? ela não recebe nada, e retorna A, então consegui definir uma função anônima ali, aqui, ele está mostrando, é que eu não fiz ainda o map, eu vou fazer com o map do próprio Erlang, que é o seguinte, eu acho que o map do próprio Erlang, é, não é esse aqui, eu acho que é esse aqui, lists map, olha, com o lists map, eu posso definir uma função, uma função que recebe um x, e retorna x mais 1, vocês estão vendo aí, que eu estou usando uma fonte, que quando eu coloco o sinal de menos, e o sinal de maior, ele forma uma seta, eu preciso do end, preciso do end, preciso, e eu posso aplicar isso, uma função 13412, quer dizer, uma lista, 13412, então o que é que ele vai fazer? ele vai aplicar a função x mais 1, a cada elemento de 1, 34, 12, o resultado vai ser 2, 35, 13, e eu posso fazer o mesmo, com a função x menos 1, vai ser 0, 33, 11, ok, então agora você está vendo uma das coisas que faz as pessoas gostarem de programação funcional, tanto, a habilidade de fazer abstrações, num nível, bastante baixo de codificação, conceitos básicos como loops, podem ser, ignorados, deixando você focar no que é feito, ao invés de como fazer, funções anônimas são, já são bem, dandy, legais, por tais abstrações, mas elas têm poderes, elas ainda têm poderes escondidos, o que é que ele está querendo dizer com isso aqui? Então, ele está definindo uma função aqui, uma função anônima, está dando um nome a essa função anônima, quer dizer, está colocando numa variável, prepareAlarm, o que é que essa função anônima faz? Ela recebe room, e, coloca assim, aí o formato, escreve na tela, alarmSetInRoom, alarm, e fun, e aí, tem outra função, fun, aí o formato, alarmTrippedInCallBatmanRoom, não entendi nada, vamos ver então aqui, segura o telefone Batman, olha o Batman do Fredbear aqui, o que está acontecendo aqui? Bem, antes de tudo, declaramos uma função anônima, atribuída a prepareAlarm, essa função não foi executada ainda, ela apenas é executada quando, prepareAlarmBathroom, aqui na linha 12, é chamado, nesse ponto, a chamada, a IOFormat barra 2, é avaliado, e o, alarmSet, texto, esse texto aqui, alarmSetInBathroom, é, é impresso, é escrito, a segunda expressão, outra função anônima, é retornada, é retornada, a pessoa que chamou, então, atribuída a variável, alarmReady, note que, essa função, nesta função, a variável, num, é obtida, então, ele pegou da função, pai aqui, prepareAlarm, isto, está relacionado, a um conceito chamado, closures, deve ser algo como, fechamentos, então, ele pegou o room, passou aqui, quando essa função foi definida, o room, estava definido, então, ele recebeu o room aqui, apesar dele ser uma variável, na função maior, nessa função aqui, que está dentro dela, o room vai ser fixo, vai ser, bathroom, para entender, closure, fechamentos, primeiro, você precisa entender, escopo, o escopo de uma função, pode ser imaginado, como o lugar, onde todas as variáveis, e seus valores, são armazenados, na função, baseA, B, igual a A mais 1, A e B, são ambos definidos, como sendo parte, do escopo de base, então, o A está aqui, aí, o B, na verdade, foi colocado aqui, mas estão dentro do escopo de base, isso significa que, sempre, em qualquer lugar, dentro de base 1, você pode falar de A e B, e esperar um valor, que é ligado a eles, e quando eu digo, qualquer lugar, eu não estou brincando, garoto, isto inclui, funções anônimas, também, então, base A, B igual a A mais 1, aí, nessa função, F aqui, nessa função, o A e o B, vão vir do escopo, que está definido aqui, nesse escopo, eu sei quem é o A, e eu sei quem é o B, que é o A mais 1, e aí, se eu chamar aqui, o que é que ele vai acontecer? Se eu colocar 3 aqui, A mais 1 vai ser 4, e essa função vai retornar 12, B e A ainda estão ligados ao escopo de base 1, então, a função F ainda pode acessá-los, é porque, isto é porque F herda o escopo da base 1, como a maioria dos tipos de herança em vida real, os pais não podem conseguir o que seus filhos têm, então, aqui, ele chama o F, ah, sim, uma vez que eu defini o C aqui dentro desse aqui, o pai não consegue ver o que o C, o C, o C foi definido só aqui, depois daqui ele desaparece, nesta versação da função, B ainda é igual a A mais 1, e F vai executar ok, porém, a variável C está apenas no escopo da função anônima em F, quando base 1 tenta acessar o valor de C na última linha, ele encontra uma variável não atribuída, não ligada, de fato, se você tivesse tentado compilar essa função, o compilador iria throw a fit, teria dito que teve um erro, a herança apenas vai numa direção, é importante notar, lembrando que essa herança aqui não tem nada a ver com a herança de orientação a objetos, é importante notar que o escopo herdado segue a função anônima, sempre que ele for mesmo quando é passado para outra função, onde quer que ele esteja mesmo quando é passado para outra função, vamos entender isso aqui, eu tenho a função A que tem um secret pony, e aí ele retorna a função fun que vai retornar pony, B que recebe uma função F e ele diz assim, A0's password is F, então aqui, se eu chamo o B passando A, ele vai retornar pony, porque eu chamo o B, eu passo o A, o A tem o pony aqui, o A vai retornar uma função que retorna pony, então quando eu chamo essa função, ele vai retornar pony, óbvio, quem disse a senha de A barra zero? Bem, A barra zero disse, enquanto a função anônima tiver o escopo de A barra zero, quando está declarado lá, pode ainda carregar com ele quando executado em B1, como explicado acima, isso é bastante útil, pois nos deixa carregar por aí parâmetros de conteúdo fora do seu contexto original, onde o contexto inteiro por si só não é mais necessário, exatamente como nós fizemos com Batman no exemplo anterior. Você mais provavelmente vai usar uma função anônima para carregar o estado por aí, quando você tem funções definidas que recebem vários argumentos, mas você tem um argumento constante. o que ele chama de estado é alguma coisa que você quer que seja um parâmetro por aí, então, por exemplo, 5 elevado a 2 é 25, a base é 2, aí se eu tenho uma função anônima aqui, que faz, diz ser elevado a uma determinada base, é isso? Certo isso? 5 elevado a 2 é 25, a base é 2. Não está invertendo aqui, não? Vamos tentar vir lá no... Joia, esse aqui está ok. Se eu fizer isso aqui... Base 2, ok. Agora eu defino uma função anônima, e atribuo essa função anônima, a variável power of 2. Então, essa função, power of 2, se eu passar para ela 5, power of 2 is unbound. Não, deixa eu ver, eu acho que eu preciso chamar lá com o fun, né? É. Hum... Não, é que ela retorna um fun. Deixa eu entender isso aqui. Power of 2 is unbound. E o que é que está? Bound ali. Ah, é porque é assim, é power of 2, com F O maiúsculo. É. Ele retornou 2 elevado a 5. Porque o número é 2, e o valor... Então, se eu quiser 2 elevado a 10, joia. E aí, por último, ele faz um map. A gente já sabe que eu não preciso usar o dele. Eu posso usar o meu aqui. Power of 2. 1, 2, 3, 4. Então, ele vai pegar 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Tá certo. Eu não tinha entendido aqui o que ele estava fazendo. Então, ele está pegando isso aqui, está aplicando essa função a cada um desses valores aqui. e essa função pega 2 elevado a algum argumento. Então, quando eu faço isso, eu fecho que o... vai ser 2, porque eu coloquei aqui base 2, 2 elevado a alguma coisa. Então, ao encapsular o MathPole dentro de uma função anônima com a variável base ligada no seu escopo, nós tornamos possível ter cada uma das chamadas a Power of 2 em HFUNS MAP, fazer com que cada uma das chamadas a Power of 2 em HFUNS MAP, usar os inteiros da lista como expoentes da nossa base. Então, esses aqui vão ser os expoentes. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Retorna essa lista aqui. Uma pequena armadilha que você pode cair quando você escreve funções anônimas é quando você tenta redefinir o escopo. Aqui, A igual a 1, aí você redefine, diz que o A igual a 2. E aí chama. Isso aqui vai retornar 2. É isso? Isso vai declarar uma função anônima e executá-la. Como a função anônima herda o escopo de base 0, tentar usar o operador A igual, é, compara 2 com a variável A, isso vai falhar. É, realmente, em Erlang, isso aqui dá erro. Ele não vai retornar nada, ele vai dar erro. Porém, é possível redefinir a variável se isso é feito no cabeçalho da função aninhada. Então, se eu coloco A igual a 1 e aqui eu coloco fun A, A igual a 2, aí eu chamo esse A aqui, ele sabe que é esse aqui e não esse. Esse aqui fica invisível dentro dessa fun aqui. E isso funciona. Se você tentar compilar, você vai receber um aviso sobre shadowing. Sombreamento. Aviso, a variável A está sombreada em fun. Então, essa variável aqui está aqui e está aqui também. Quer dizer, tem um A aqui, tem um outro A aqui, mas, por padrão, o A que importa é esse aqui, aqui dentro dessa fun. Sombreamento é o termo usado para descrever o ato de definir uma nova variável que tem o mesmo nome como aquela que está no escopo pai. Isso é para prevenir erros, geralmente com razão. Então, você pode querer considerar, renomear suas variáveis nessas circunstâncias. Atualização. Começando com a versão 17.0, a linguagem suporta usar funções anônimas com o nome interno. É isso. Funções anônimas, mas que se tem nomes. Estranho. O truque é que o nome é visível apenas dentro do escopo da função, não fora dele. A principal vantagem disso é que torna possível definir funções anônimas recursivas que ele tinha falado lá em cima que não podia. Por exemplo, nós podemos fazer uma função anônima que se mantém sendo barulhenta para sempre. Então, aqui, ele está dizendo que eu tenho uma função prepareAlarm e uma função AlarmRed. é isso. Eu estou definindo o nome aqui. Será que é isso que eu posso fazer? Não. Ah, não. Tem que ser variável. Estou dizendo eu não sei como fazer help aqui o Erlang talvez não tenha instalado. Aqui eu estou definindo a função prepareAlarm e a função AlarmRed. Ah, vai ser depois. Eu acho que vale a pena. Ah, mas ele colocou aqui de um jeito que para eu conseguir fazer isso preciso abrir um Google Docs aqui Tirar essas linhas dezenove aqui que ele não tirou Uma formatação não é relevante lá no formatação não ou o alinhamento né não é relevante no IRL Deixa eu sair daqui eu vou chamar o Erlang vou chamar aqui fprepared alarme e colar é deu certo ah mas era era fprepared alarme ué deu certo não sei por via das dúvidas eu vou fprepared alarme essa era a primeira parte segunda parte era f alarme ready f alarme ready defino a função alarme ready posso tirar isso daqui da minha frente e chamo alarme ready ele está dizendo que vai ficar em loop infinito é isso com ctrl c eu fecho então vamos entender o que é que aconteceu ele está definindo a função prepare alarme quer dizer ele está atribuindo uma função anônima a prepare alarme essa função anônima recebe um nome de um quarto no caso de um ambiente no caso bathroom ou string escreve alarm set em esse lugar e retorna uma função chamada loop isso aqui é justamente a ideia de ter o loop infinito eu posso ter uma função nessa função nessa função aqui eu simplesmente coloco função e os argumentos aqui não eu coloco função loop e só dou um nome para que eu possa chamar recursivamente cada meio segundo eu executo isso aqui então o que ele fez aqui foi simplesmente criar uma função recursiva é podia ser mais fácil o exemplo mais simples vamos ver se eu entendi mesmo eu posso ter uma função f que recebe uma função loop janela aberta aqui loop e o que é que ela faz ela faz um maior formate erro tio n pronto eu acho que isso aqui para que isso dá certo vírgula loop interessante ele não saiu aqui do comando por que ah eu esqueci as aspas ali mas só se eu fechar então f é uma função loop que faz um io formate então escreve na tela erro tio n fecha aspas chama loop int é deu certo talvez eu tenha que fazer como ele fez lá então vou definir uma função f quer dizer é uma variável f que tem uma função loop é uma função anônima que na verdade não é anônima aí agora é interessante sempre colocar esse timer slip timer dois pontos slip em vez de 500 5.000 assim ele fica 5 segundos depois o loop end é isso então olha a cada 5 segundos ele vai escrever erro por quê porque essa novidade aqui do arg 17 permite que uma função anônima tenha um nome quer dizer uma função não é nem uma função anônima uma função que não está dentro de um módulo tem um nome que seja usado somente no contexto dessa função então vou copiar isso aqui colocar lá no vou colocar na descrição do 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 episódio eu estou falando como se fosse podcast colocar na descrição esses trechinhos de código aqui que eu fiz o que é importante é que se eu chamar loop ele não vai saber do que se trata mas se eu chamar f ele sabe do que se trata isso continuando aqui a variável loop se refere a função anônima a própria função anônima que não é mais anônima e dentro desse escopo vai ser usável como qualquer outra variável apontando para uma função anônima isso deve geralmente fazer várias operações no shell menos dificultosas daqui por diante vamos atribuir a teoria da função anônima vamos deixar a teoria da função anônima de lado um pouco e vamos explorar abstrações mais comuns para evitar ter que escrever mais funções recursivas como eu prometi no fim do capítulo anterior no próximo vídeo a gente vai ver maps filters folders e mais eu já antecipei que os maps já estão lá no list mas é isso eu acho que para esse vídeo ficou bem longo 42 minutos realmente quando eu comecei eu não esperava que ia demorar tanto tempo mas é isso eu gosto muito de dessas aulas que eu estou dando nesse curso online de Erlang então acaba ficando mais tempo mas como todo mundo sabe se você quiser você pode simplesmente pegar lá o livro do Fredeberg que é bastante longo e lê-lo online ou comprar a versão em papel e é isso pessoal nos vemos no próximo vídeo ou lá no Alixir em Foco no Fronteiras da Engenharia de Software no Emilias Podcast ou em tantos outros lugares em que eu estou um grande abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo